Olá, tudo bem? Minhas camisas de um filme passando supercine na rede Globair Um filme de comédia e romance Um filme de 2010, Jogada Certa Nesse filme tem a Key Latifah Eu conheci ela pelo filme Taxi Que é um filme muito legal Key Latifah Jogada Certa A fisioterapeuta Leslie A Kileot Lick Key Latifah Recebe uma importante missão De tratar do ato da NBA Scott McKnight Quando ele se sofre um acidente nas quadras Mas se apaixona por ele Jogada Certa O filme custou 2 milhões Para ser feito o recador das bilheterias no cinema 21 milhões O filme Jogada Certa O filme tem uma crítica de 45% No site Rotamatois Jogada Certa é um filme de 2010 Um filme de comédia Um romance que é passando supercine Na rede Globair Você curtiu a sua notícia? Se inscreve no canal Até a próxima e tchau!